Hoje nós vamos fazer tintura da erva baleeira Essa planta linda que você está vendo aqui Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais E a primeira coisa que você precisa se atentar é que você vai fazer tintura das folhas da erva baleeira Você não vai usar madeira, você só vai usar folhas Então se você não tem a erva baleeira, procure um fornecedor que venda folhas, não talo, não madeira Então nós vamos colher as folhas primeiramente E eu prefiro fazer a tintura da planta seca Então eu colho as folhas, só folhas, folhas sadias, é lavado, higienizado as folhas Aí nós secamos ela na sombra Depois que ela está sequinha é que nós fazemos a tintura Os benefícios da erva baleeira são inúmeros Para qualquer tipo de inflamação que você tenha Você pode utilizar a erva baleeira para qualquer inflamação Qualquer inflamação, entendeu? Qualquer uma Você pode estar utilizando a erva baleeira porque é um anti-inflamatório fantástico A erva baleeira é um anti-inflamatório fantástico Também é cicatrizante, excelente cicatrizante E ainda um analgésico Então essa daqui é a querida erva baleeira Cordia verbenacea E agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer o processo da tintura Hoje eu vou te ensinar a fazer tintura com essa planta aqui, tá bom? Vamos lá então que eu vou ensinar vocês a fazer a tintura Pessoal, se você comprou comigo a erva baleeira Você vai receber um pacote mais ou menos assim, ó Só com folhas Bem coradinha Bonita, sadia, tá vendo? E com mais de 50 gramas Olha para você ver, ó Com mais de 50 gramas O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse pacote E nós vamos aquecer ele de novo Porque aqui está as folhas cortadas Mas para você conseguir identificar Nós não moemos ela O que eu vou fazer? Eu vou aquecer um pouquinho Ou no sol Você coloca numa forma Num prato Numa vasilha E cobre um pano Só para aquecer Para você quebrar ela Você vai quebrar E deixar ela bem miudinha Primeira coisa que você vai fazer Para você fazer a tintura, tá? Porque senão aqui Ela vai ocupar muito volume E nós não vamos conseguir colocar o tanto de álcool Que nós queremos colocar Então nós vamos fazer isso, tá? Eu já vou fazer isso E mostro para vocês Eu vou colocar numa forma E vou aquecer ela um pouquinho no sol Só um pouquinho mesmo E vou deixar ela E vou quebrar ela Assim que eu quebrar ela Aí eu já mostro para vocês Como é que é feito o processo da tintura Tá bom? Se você comprou conosco É assim que nós ensinamos você a fazer a tintura E você também pode fazer o chá Se você preferir Mas hoje nós vamos ensinar a fazer tintura E veja que aqui só tem folha Se você quiser comprar Erva Baleira conosco De qualidade assim Conversa com a Larissa No WhatsApp Que vai aparecer aí na tela do seu vídeo Ou ainda Nos comentários Ou na descrição do vídeo Vai ter um link Para você comprar Erva Baleira Através da nossa loja No Mercado Livre Beleza? Vamos lá fazer esse trabalho E vamos dar continuidade No processo da tintura Olha como é que ficou Eu fiz Eu falei para vocês Eu aqueci ela um pouquinho Bem pouquinho E ela ficou quebradiça E eu Macei com as mãos mesmo Porque aqui ela vai ocupar menos volume No vidro E Nós vamos Conseguir colocar mais álcool Vamos cobrir essa planta aqui com álcool Aqui tem os 50 gramas De erva Baleira Tá vendo? Agora Nós vamos colocar num vidro E eu já mostro para vocês Pessoal Olha aqui A erva Baleira Já está dentro Do pote de vidro Tá com a etiqueta Com a data Que nós estamos fabricando É muito importante Não esquecer De pular uma etiqueta Com o nome da planta E a data Por quê? Essa planta aqui É folha Então eu vou deixar 10 dias Num armário Para fazer a extração Dos ativos da planta 10 dias Se você tiver com muita pressa Com 7 dias Você já pode filtrar Eu vou deixar 10 dias Tá bom? O vidro que você vai utilizar Se você tiver um vidro escuro É melhor Né? Mas o vidro você tem que Tem que ser limpo Lavado E esterilizado Para não Não correr risco De contaminação Então esse vidro aqui Foi esterilizado Foi deixado de molho Com água sanitária Primeiro Depois lavado E depois foi Dado uma fervura Com água fervendo Sobre ele Para que Realmente ele estivesse E esterilizado Então O vidro tem que ser limpo E esterilizado O que nós vamos precisar Agora? Nós precisamos Do álcool de cereais Aqui ó Álcool de cereais Eu tenho um litro De álcool de cereais Aqui ó Álcool de cereais 70 Né? É... Tem que ser álcool de cereais E álcool 70 É o que nós utilizamos É 30% De Água E 70% É etanol É álcool E aí o porquê? Porque parte Dos ativos das plantas Sai com a água A água consegue extrair E a maior parte Elas são extraídas Através do álcool Do etanol Então Vai ser o nosso veículo Para fazer a extração Dos ativos Da baleira Elas vão ficar Todas no álcool E isso nós chamamos De tintura O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar É... O álcool aqui Até cobrir Mais ou menos Dois dedos Vou cobrir dois dedos Né? Acima Das plantas Vou fazer isso E já mostro pra vocês Pessoal Olha pra você ver ó Nós Cobrimos a baleira Com o álcool Nós utilizamos Mais ou menos Meio litro De álcool de cereais Porque a erva baleira É muito leve E é muito volumosa Então Mas Vai ficar uma tintura Perfeita Eu tenho certeza Que ela vai ficar Um verde intenso Essa tintura Fica um verde intenso E o que nós vamos fazer agora? Agora você precisa Tampar aqui E você precisa Pôr Ou põe Num saquinho de lixo Na sacolinha escura E coloca num armário Deixa dez dias Se você puder Deixe dez dias E no armário escuro Longe da luz solar Não pode ter luz Tá? Deixa longe Bem no escuro Para que Não haja interferência Nessa extração Depois de dez dias O que você vai fazer? Você vai Pegar A sua tintura Você vai passar Numa peneira Para coar ela E passa num filtro Eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos Como é que é feito Espera um pouquinho Que eu já mostro pra vocês Olha pessoal Como é que nós fazemos A gente faz isso aqui Primeiro Um filtro de café Certinho Tá vendo? Um filtro Nós posicionamos aqui em cima E aqui em cima do filtro De azeite Ou você pode adquirir uma Mas tem que ser escuro Tá? Aí você vai pegar A tintura que você filtrou Vai colocar na garrafa Ou no litro Né? Aí depois Você vai colocar num conta gotas Coloca um conta gotas De sessenta Ou de cem E você pode levar Para o seu trabalho Para a sua faculdade Para qualquer lugar Pela sua viagem A tintura E vai ter o mesmo efeito Que você estivesse tomando chá Né? E a dosagem Varia muito do problema Que você está tratando É difícil a gente falar de dosagem Mas erva baleira É uma planta totalmente segura Cem por cento segura Então você pode utilizar De vinte A sessenta gotas Três vezes por dia Quatro vezes por dia Sem problema nenhum Vai depender muito Do problema Que você está tratando Você vai pingar Vinte ou sessenta gotas Num copo de água E vai tomar Três a quatro vezes por dia Tá certo? É isso aí pessoal Se você quiser comprar Plantas secas conosco Fala com a Larissa Se você quiser Aprender mais Nos acompanha Nos segue Tá certo? Compartilhe essa informação Porque Uma tintura de erva baleira Pode salvar vidas A erva baleira É uma planta fantástica Uma anti-inflamatória Talvez A melhor que Deus criou Tá certo? Nos siga Nos acompanhe Ore a Deus por nós Que nós vamos orar A Deus por vocês também Use plantas medicinais Elas irão te surpreender E aí E aí Obrigado.